Música Jefferson Kaiser caiu do alambrado do Estádio do Vale neste domingo durante a partida entre Novo Hamburgo e Grêmio. O torcedor estava comemorando o gol do time da casa quando se desequilibrou do alambrado e caiu de uma altura de cerca de 4 metros dentro do campo da partida. Depois da queda, ele foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade com ferimentos no rosto. No confronto, válido pela semifinal do Gauchão, o Novo Hamburgo se saiu melhor nos pênaltis e tirou a equipe da capital da disputa pela final, que será realizada contra o Internacional. Música